Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chalá! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E se pê, não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Muito bem! A aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é Frog Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramili você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Gira, gira, mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramili você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Giramili você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili A aulinha já vai começar Opa Escolinha da Giramili apresenta Gira, 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 mili Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil Brasil em Inglês É Brasil Continente em Inglês É Continent Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! Tchau Fácil Tchau Tchau Tchau, tchau.